Boa tarde meus amigos do país, aquele abração Pessoal de Luanda conhece, viu a figura aqui? Zaguinha, rei das embaixadas Ídolo luandense Já teve muitas competições Principalmente lá em São Paulo Pessoal aí de São Paulo, pessoal de São Bernardo do Campo Esse é o rei das embaixadinhas Aqui no Brasil, eu acredito que não tem Ninguém que faça embaixadinha como esse aqui Foi vários programas Da Globo, SBT, Record, Bandeirantes E outros canais, já teve nos Estados Unidos Outros países, né Zaguinha? Prazer Zaguinha Prazer, boa tarde a todos A gente tá aí no trabalho Pela TV Grupo, como rei das embaixadas Esse é o Zaguinha Pessoal aí de São Bernardo do Campo O João aí da Academia O pessoal da equipe do São Bernardo Esporte Clube, São Bernardo Futebol Clube Esse no esporte Esse aqui em Londra É a fera, hein? Zaguinha E pra esse ano de 2020 Parou ou ainda continua com as embaixadinhas? Rapaz, tem que continuar, né? Porque até que a gente puder Tá fazendo uns exercícios É bom pra saúde E também incentivar, né? O pessoal do esporte, né? Porque o embaixado é um esporte Que o pessoal não valoriza muito Mas é o esporte mais barato Que você faz com a laranja Com o limão Com o abacaxi Com o coco da Bahia Com a bola de meia E com a bola de futebol Então é o esporte mais barato E depende só de você Então não vou parar, não Em 2020 eu quero estar na São Silvestre O ano que vem Se Deus quiser E se o Zaguinha for pra São Silvestre Eu vou estar lá, hein, Zaguinha Te acompanhando Zaguinha Ô, Oswaldinho Oswaldinho é amigo nosso Lá de Paranavaí Da tapeçaria Luanda Deve conhecer o Zaguinha Bolinha de gude também Ô, Zaguinha Vamos fazer uma embaixadinha aí? Vamos lá Vamos ver O Zaguinha teve o último programa Que você teve em São Paulo Qual que foi, ô, Zaguinha? O último agora Foi na Sabrina Sato Na TV Record Tava eu e o O Daniel Alves Eu assisti O Daniel Alves Foi o último programa Que eu fiz aqui na televisão Mas vai ser muita coisa Pra mostrar ainda Olha O Jair caiu Faz quatro anos pra crescido Tá vendo? Aí, ó 67 de janeiro Caracas 67 67 anos Agora em março Eu faço 68 Pra você aí Que tem cinquentinha Já tá entrega aí, ó Faça embaixada Pra Pique Esporte E nós tá aqui No Agito, Luanda, viu? E quem quer contratar o Zaguinha aí? Como que faz? É só entrar Nas redes sociais Tem o WhatsApp Tem o Face E o telefone é 44 997 68 0847 Pessoal da Globo SBT Record Ô, Roberto Esse é o cara, Roberto, ó Vamos trocar de bola Eu vou pegar outra bolinha O Zaguinha vai pegar uma bolinha Pequenininha Daqui a pouquinho Nós estamos no kart Com o filho do Pedrinho Que é campeão paranaense de kart Cara, o que é isso, Zaguinha? É a bolinha de gonde Com a bolinha A bolinha também é nervosa Tá nervosa Mas também Tem que aquecer, né? É, é verdade Vamos lá Rapaz É, penso que Agora é só aquecimento Daqui a pouco O Zaguinha vai fazer As embaixadinhas Principais Daqui a pouco começa, ó Vamos lá Vamos lá Com a bolinha de gude Vai lá Pode errar três, velho Na terceira não pode errar não, viu? Duas aí pode errar Agora vai embora Vendo? A gente fica empolgado também É, rapaz É, ele fica aqui, ó Esteve do lado de Daniel Alves Esteve na Globo Globo Esport Esport espetacular É, fantástico É, tadinha, viu? Eu visitei Todos os canais abertos Aqui do Brasil Tem mais de cinquenta matéria Para mais de cinquenta países Na Copa de dois mil e dez Aqui no Brasil E fiz muitas matérias também É, nos canais fechados Ficou um trabalho Diferente Foi eu que criei Todas essas habilidades diferentes Com qualquer tipo de bola Eu tenho Bola de pregos Tenho bola de fogo Faço com coco da Bahia Abacaxi, repolho, abóbora Cebola, beterraba, tomate Olha, foi meio redondo No Jô Soário Ele me deu um sabonete Molhado Não estava seco não, viu? Cara, sim, viu? Então você pode entrar Lá na internet Você vai ver lá No programa do Jô Soário Fui entrevistado Naquele programa Tá certo? Os donos Sigo Santos Lugu, Faustão E vários outros Fiquei muito tempo Foi na Globo Esporte espetacular Fui quatorze Domingos direto Toda semana eu gravava E aos domingos ia ao ar Então era só desafios Atravessar Vocês que é paulistano Vocês conhecem Avenida Paulista Então eu comecei ali Naquele prédio da Oswaldo Cruz Da praça Que era do Bradesco Antigamente Fui até na Consolação Sem deixar a bola cair Horário de pico Era de duas horas Quatorze horas da tarde Até umas dezoito horas Eu fazendo aqui Cheio de canelô Cheio de gente E eu fazendo o trabalho Lá sem deixar a bola cair Aí foi mostrado Pela TV Globo Então gente Não é fácil não Mas se você quiser Você consegue Oswaldinho Ribeiro Era da tapeceira Luanda Falou que você era Do depósito Morumbi O Carlão O professor Carlão Não sei se você lembra dele Sim Tá lá em Curitiba Escreveu aqui Esse eu conheço É do meu tempo de Luanda Tá certo Então abração pra vocês aí Era o bar Morumbi Que foi o bar O bar Morumbi É onde hoje É o Bosch Ali foi eu E o meu primo Que abrimos ali Eu não tinha nem Na época Era um salão novo E nós alugamos lá E entramos lá No bar Morumbi Oswaldinho Você colocou Depósito Mas é bar Morumbi É bar Morumbi Zaguinha aqui Agora com a molecada Né Zaquim Como que tá esse trabalho aí É aqui nós tem um trabalho Aqui é o Agito Loanda Né 2019 e 2020 Já é o segundo ano Que nós estamos fazendo Então aqui tem várias atividades Primeiro você começa Primeiro você começa Primeiro você começa Fazer embaixadas Né Se você gostar de embaixadas Aí nós tem a capoeira Tem ginástica Tem dança Tem a cama elástica Tem até o kart Faz parte aqui do Agito Inclusive hoje vai ter aí O treinamento Nós tem basquete Tem patins Não precisa nem se trazer Seu patins É só você chegar aí Já tem os patins E tem os estruturas Então todas essas Essas coisas Essas aulas É com profissionais Pessoas que tem o seu A gradualidade de ensinar Então eu faço as embaixadas Porque eu não sou formado em Com mais ou menos As embaixadas Eu sou o mestre Então Aí tem o professor de capoeira Que ele é professor Tem o secretário de esporte O Cássio Que ele também é formado Tem a menina da dança Também é todo pessoal formado Né E aqui é um trabalho bonito O pessoal de Luanda Que quer vir aqui Fazer embaixadinha É que o Zaguinha Tava só aquecendo Tá Mas o pessoal da SBT Record Globo Que quer contratar o Zaguinha Aqui ó É Dinheiro em caixa Trabalho dele Que teve na Sabrina Sato Eu acompanhei Inclusive eu fui convidado O pessoal convida a gente Lá em São Paulo Pra ir na 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 plateia Só que é de meio de semana Fica difícil que a gente trabalha Né É na segunda-feira Mas sempre eu vou em algumas plateias lá E infelizmente Não deu pra ir na do Zaguinha Não, mas vai ter mais Eu creio assim Uma vez Quando eu comecei a fazer O meu trabalho Aí o repórter falou Pra mim Que eu ia ganhar Começar a ganhar mais nome Quando eu tivesse na idade Mas na idade Então eu tô esperando Chegar aos 70 Se Deus quiser Me dar essa saúde Aí eu quero começar A mostrar Porque aí eu vou Ter muito mais Assim Vai ser muito mais fácil Das pessoas Querem ter um espelho No que a gente faz Porque quando você é jovem Não, você faz muita coisa Sobe em árvore Até de costas Agora 70 anos Com 67 que eu tô Fazer o que eu faço Fala eu admiro mesmo Porque não é fácil não Tá Eu tô subescada Fazendo embaixadas Eu faço em cima De um carro A 40 por hora Então É em cima de um carro Então vocês que querem Fazer uma propaganda aí Fazer um negócio diferente Só me procurar Que eu tenho As ideias Pra você fazer A propaganda Pela sua marca Eu tenho certeza Que vai ser bem divulgado E você não vai se arrepender Viu lá Adalberto Zaguinha aqui É fera Cara Ele é Carlão Tem como Carlão O cara é fera Vou deixar eu até Bequico Carlão Você é mil Deu um abração No Zaguinha Aí ele vai lembrar Mas o Carlão Professor Carlão O Zaguinha lembrou de você Falou né Carlão Lembrei do Carlão Você lembra do professor Carlão Da Pamparra de Luanda Opa tranquilo É do tempo nosso aqui É do tempo nosso Carlão Todo mundo lembra de você É época João Margato Carlão É João Margato Carlão Aqui é ídolo Mas é humilde Gente fina Gente simples Aqui do interior do Paraná Pessoal de São Bernardo Queria saber Quem quer as feras de Luanda É aqui ó Cícero hoje de manhã Zaguinha Daqui a pouquinho Aqui na secretaria Recebi uma homenagem E também agora dia 26 Do mês passado Eu recebi Como cidadão honorário Da cidade Então eu fiquei muito feliz Por isso aí Pelo reconhecimento Eu cheguei aqui em 1960 E comecei em 84 Jogando sinuca Para quem sabe Como eu comecei Eu estava jogando sinuca A bola caiu Comecei a fazer embaixada Aí o pessoal começou a gostar Aí em 94 Fui para São Paulo Na Copa do Mundo Estados Unidos Aí eu levei um coco E a TV Globo mostrou ao vivo No intervalo de Brasil Camarães Eu fazendo embaixada Com o coco da Bahia Então aquilo foi para o mundo Em 96 eu mudei para São Paulo Em 99 Aí eu ganhei O destaque Na TV Globo Fiquei 4 14 domingo direto Então aquilo Eu cresci Arrumar patrocínio Melhorar para os Estados Unidos A Globo melhorou para os Estados Unidos Então não é fácil Então não é fácil a gente sair daqui Sem incentivo Sem dinheiro Sem nada E conseguir Um nome que eu consegui Sem ter assim Apoio de ninguém Mas graças a Deus Eu fui para a rua Dormi na rua Mas sempre com humildade E sempre fazendo as coisas bonitas Então eu sempre falo para as pessoas Acreditem em você Porque se você não acreditar em você Você é um derrotado Então não espera dos outros Você primeiro tem que mostrar Para ver se as pessoas Te valorizam E eu graças a Deus Acreditei E hoje eu sou uma pessoa feliz E mostro o meu trabalho Já tive aula aqui Já tive escolinha aqui Você treinou comigo ou não? Mas eu não treinei Mas quando tinha jogo do Cruzeiro Ele ia fazer embaixadinha lá A gente fazia roda com os jogadores A torcida ficava em pé Só para ver o zaguinha Não, mas você foi Você foi atleta mesmo do Cruzeiro Eu fui técnico do Cruzeiro Nós fomos vice-campeão Da Copa Paraná Amador Lembro que nós perdeu Para o Nova Esperança Aqui dentro do campeonato Nós está ganhando de 1 a 0 Aí o Valde quis que eu conheço Um jogador que não treinava Que era o Vicente Lembra do Vicentão? O Pino Meu compadre Vicente Lá em Dourados Nós colocamos ele Aí depois eu tirei Nós estávamos ganhando O jogo de 1 a 0 Aí nós colocamos ele Nós pegamos 2 a 1 Então nós fomos vice-campeão Aqui e você foi aluno meu Mas eu tive aqui vários Tive escolinha em 3 lugares Aqui em Loanda Tive aqui no centro social Tive ali primeiro Tive ali o promotor Me arrumou ali perto do Lembro, lembro Guilherme de Almeida Depois eu tive no Cruzeirinho Lá embaixo, né? Então nós tínhamos O Zaguinha sempre com esporte Aqui de Loanda Sempre incentivando Ayrton Se der eu dou uma passadinha aí Tá aí o Timão do Branco lá Ah tá Sim, é isso aí também É muito fina É verdade Gente fina Valeu, Zaguinha Obrigado aí Eu que agradeço aí, Jair Você é o cara da gente Eu te agradeço bem Porque eu vejo seu trabalho lá E você é a pessoa Você me valorizou, né? Então fico feliz pra você Que tem o 2020 Muito melhor do que esse E dar um abraço ao seu pai Que ele é uma sub-tua Que eu considero ele bastante É isso aí Zaguinha, quando pular Nós vamos assistir um jogo do Corinthians Opa, tranquilo Valeu, abração Isso aí Valeu, galera Pessoal, aquele abraço Obrigadão, tá? E aí Obrigado.